Quem começa? Solo começa, tá preparado? Fraterra, tá preparada? Romero, tá preparado? Todo mundo com a mão pro alto, solta DJ Vamos até esse cara agora, eu tô sem limite Te bato no boom bap ou no drill, não importa o beat Parceiro, tá ligado? Quero ver qual vai ser o papo Se você não faz o rap, bom vai ser atropelado Porque sabe mano, eu valorizo a jornada Não importa o que nós deixar na caminhada e se importa na chegada Tá ligado parceiro, agora eu falo nessa sessão Vários vão querer te abraçar quando você sair campeão Você tá ligado nesse verso, vai com a febre Você tá ligado mano, estudo aqui na corrida de lebre Tá ligado mano, olha só, eu sou esperto Você tá na contra, não desviei, você passou bem reto Chega aqui meu mano, nesse verso, só que eu faço Eu tô pisando muito bem aqui no solo sagrado Mano nesse verso, olha só, vou achar engraçado Enterrar o solo dentro do solo sagrado Não vai me enterrar mano, agora eu cheguei, eleva o clima Se você pisar em mim, eu vou dar a volta por cima Porque você passava em parceiro, agora você já ficou pra trás Achou que me acertou, mas tomou um golpe demais E volta por cima, no verso, hoje eu chego rimando meu mano, eu tô avesso Você tá ligado, é a volta por cima, eu faço seu mundo virado avesso Você tá ligado nesse verso, eu te desmonto É o breco que rimando, mano, olha só, você tromba um monstro Tá ligado parceiro, agora eu falo é coerente Você fez meu mundo de avesso, eu te bati de trás pra frente Porque bem nessa sessão, mano, eu tô avesso à frente E pra mim nessa noite, você não foi oponente Yeah, você tá ligado nesse verso, eu sou perverso Se bater de trás pra frente, eu faço, você vira um reverso Você tá ligado, mano, olha só, eu faço hilário Eu pato em você, igual o disco da Xuxa, ao contrário Vamos pra votação Quem gostou das imas do solo, o barulho Quem gostou das imas do braico, o barulho Eu vou pedir mais uma vez, só pra afirmar Barulho pro solo Barulho pro braico 1x0 o solo Braico terminou, volta, fechou Família, aquela energia, mão no alto Vem naquele naipe, Romero Vai espanca Geral levanta a mão Geral levanta a mão Eu chego no verso, meu mano, cê sabe que eu chego mandando freestyling Eu chego, sou bem mais perverso do que o solo do Edvan Highland Cê tá ligado, mano, nesse verso eu te atropelo igual cometa Harley Cê tá ligado, mano, nesse verso cê chora, não é tipo filme ou em Marley Eu chego no flow, mas tô no show, se esse cara aqui não é bom Eu chego no verso, meu mano, só diminuindo apenas seu tom Cê tá ligado, mano, no verso rimando não tem bom, não tem jão Eu chego igual batendo como no verso igual Metratron Metratron, mas agora, mano, eu te mato e é devagar Claro que ele vai atacar o vulgo, não tem ideia pra passar Mas tá suave, parceiro, eu te mato e essa é a cultura Falou de Marley, nós não é Marley Cachorro é caramelo, cachorro de rua Mas tá suave, é nessa sessão Eu te bato na improvisação Você falou que chegou Mas perguntar pra plateia Acho que não Yo, que ideia pra passar Cê tá ligado no verso, nós faz a orquestra Cê quer ideia, aqui é só ataque Cê quer ideia, cê vai pra palestra Cê tá ligado nesse verso E mano, eu tô desenvolvendo Você é cachorro caramelo Eu sou pitbull, decal, cê saiu correndo Tá ligado, mano? Agora eu te bato porque você foi covarde Eu estaria na palestra na faculdade Se tivesse a oportunidade Porque você não entende as coisas da vida Mano, agora é o baque Acho que você não vai passar da primeira fase Aí, tudo bem, eu até entendo Nesse verso eu tô desenvolvendo Mas cê tá ligado, cê é vitimismo agora, mano Cê tem que demonstrar seu talento Cê tá ligado nesse verso E mano, meu mano, eu faço É fato, eu bato em você Eu não preciso de faculdade Rima é meu doutorado Tá ligado, mano? Mas agora você apanha o moleque é da Peble Eu também não preciso de faculdade Na escola do rap, o pai fez ETEC Mas tá suave, parceiro Agora eu falo que você só se atrapalha Falou que aqui é vitimismo Fazer o quê? Tô no meu espaço de fala Você é louco, pai Aí Vamos pra votação, filho Vamos pra votação Rorane de rima Quem gostou das rimas do braico, barulho? Quem gostou das rimas do solo, barulho? 2x0 solo Tá na próxima fase, barulho pros MX Tш baptized! C processed! Esto tá na próxima fase, barulho pro